e esse eu acabei de entrar na sua raiva rádio 3 bom esse é o ep da sua raiva rádio 3 acabei de entrar aqui pelo já tem bastante construção por aqui mano vamos ver dar uma olhada bom galera eu já peguei alguns itens aqui né mano não me pergunto como é que eu já tô com essa picareta de ferro né mano mas bora dar uma olhada nessa construção por aqui já dei uma olhada naquela construção agora bora entrar aqui dentro velho tá me dando fome será que tem carne aqui bom não me pergunte de que essa construção porque eu acabei de entrar no serviço tipo agora mesmo deixa eu ver se tem alguma carne aqui mano nossa tem carne podre serve ninguém vai ver aquele carne podre aí eu aposto que ninguém vai querer carne podre né velho como eu não tenho mais nada para comer por enquanto né fi bora explorar aqui mano não sei de quem é mano aliás é os participantes da css vão tá tudo aí o canal deles aí mano e comenta aí você que é o participante aí que fez construir isso aqui mano comenta aí quem é quem será que fez isso aí mas carne podre é até agora não tem nenhum item aqui que eu queira roubar aliás não sou da cara pelo menos uma coisa eu sei mano eu sou desse time né sei que é o time da pedra se eu não me engano e eu sou do time da pedra e eu sou do time da pedra peraí deixa eu subir aqui caramba os cara já construiu no mod muita coisa aqui fi meu amigo meu amigo o cara construiu muita coisa enfim isso aqui eu acho que eles não construíram isso né fi ah não é esse cara construiu isso pior que eu não tenho como subir não tenho nada para fazer em merengue eu já dei uma olhada ali não sei vou lá isso é tão grande que eu até me perco aqui dentro bom zumbi eu sei que tem bora descer né desci não quero lutar com ninguém não mas vou ter que lutar contra esses aqui mas não tem nem noite eu vou tentar dar uma iluminada aí né pra vocês aí né mano se eu tivesse caído ali eu tenha morrido com certeza nossa isso aqui será de quem será que é isso aqui né mas carne pudra não sei de quem é isso por isso que ele tá me atirando nossa mas tem nem essa casa aqui tá toda destruída e aí pelo bicho eu vou ter que meter um pedacinho já sei guarda meus itens naquele baú do shim que tem lá em cima não nós nossa não três corações não não seis corações Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Deixa eu pegar Minha picaruta aqui Minha picaruta aqui Minha picaruta aqui Minha picaruta aqui E quase morre Minha picaruta aqui Minha picaruta aqui Falou!